Tem como eu gravar aqui, eu não treino não, eu fico logo me tremendo todo na frente das câmeras, eu consigo jogar. Tem vários blind que do counter na minha planilha. O teu counter é os caras pegarem... Só vai lá de pequeno. O meu counter é saio blind e eu tenho que pegar as virlilhas. Tem umas polêmiquinhas aí, né? Por isso que a gente não pôde usar no vlog. Mas não foi nada, era mais porque ele queria falar algumas coisas específicas de jogo, específicas de draft, que poderiam vazar informações demais. Não foi nenhuma triva específica que a gente entrou em crise. Acho que foi mais sobre draft, por isso que a gente não pôde mostrar muito, mas obviamente também foi uma conversa um pouco mais séria, porque a gente teve um fim de semana bem feio naquela semana, então... Acho que foi um mix dos dois, mas o principal foi para não escapar muita informação. Salve, galera! Salve, gente aqui! Em comparação à semana passada, que a gente teve um pouquinho de dificuldade, o Curve acabou ficando doente durante dois dias, então a gente acabou... Um não treinando e o outro a gente jogou com o Curve de casa, que ele estava ainda bem mal. Então essa semana foi bem mais tranquilo, a gente conseguiu treinar de uma forma mais coesa. A gente teve bons parceiros de treino essa semana, teve boas screens e resultados muito bons também nas screens. Então a gente chega bem confiante para essa semana, eu espero que o treino reflete, reflita no stage e a gente consiga sair com as duas vitórias, fechar com chave de ouro essa parte de pontos e talvez aí um deslize da cage para a gente buscar o tiebreaker e a liderança de volta. Fiquem tranquilos, essa semana vai dar bom. Eu estava assistindo o Breaking Bad ontem, o Giro sempre gosta muito desse sapato dele. Aí, mano, não sei por que eu reparei no sapato, mas é igualzinho, mesmo a marca, tem cadarço assim por o lado, meio esquisito. Vai igualzinho. O sapatinho de tio, né? O sapatinho de tio, exatamente. É o que o Waterworth usa? É, sério? É, cara, eu vi que eu reparei aqui, então. O Waterworth é o freio. Nos primeiros episódios, aparece no comecinho. É, por isso é o comecinho. Se a gente perdeu de 100% de alta, é o outro que se perdeu. É o que a gente perdeu as duas, que a gente perdeu as duas. Não tem direito em baixo ainda. É, é, é o que a gente está dentro. Pode só dizer que nós não jogamos hoje? Amigo! Vocês queriam dizer que eu estou morto? É, Eu sou eu, eu sou eu. Não, eu sou eu, eu sou eu. Não, eu sou eu. Isso é preocupante. Agora você ainda pode criar něco. É, eu sou eu. É, 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 é. É, é, é. Eu sou eu. É, é, é. Não, não se caba. Tá agora de hoje, eu sou eu. Tá agora deles, é tudo bem. Sim, tá agora de hoje. Tá agora de hoje. Trás é um vídeo, um vídeo para o blog? O canal do báque. O canal do báque. Como vai ser picado ou vai ser banido? O bingo é o seguinte, é sobre o draft. Então aqui tem que colocar tanto o que vai picar quanto o que vai banir. Aqui o Kaká vai jogar de aqui no draft. É isso. É o gabarito, é esse aqui. Eu quero olhar. Olhe o ZE, 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 ZE. Eu estou com ele, eu estou com ele. Você vai morrer, mano? Tipo assim. Eu estou com o ZE, estou com o ZE. Eu estou com o ZE, estou com o ZE. Eu estou com o ZE, eu tenho o ZE. Eu tenho o ZE, eu tenho o ZE, eu tenho o ZE. Eu tenho o ZE. Eu estou com o ZE! Que pariu, eu vi! É isso que eu fiz agora mesmo, caralho! O jogo hoje foi um jogo tranquilo, acho que a gente estava muito confortável no draft dentro do jogo, acho que todo mundo jogou muito bem, a gente sabia mais ou menos como ganhar e como nossa compra funcionava, então por isso que acho que o jogo foi bem tranquilo da nossa parte, e acho que foi um jogo importante sim, porque a gente queria muito ganhar para mostrar que a gente não, que apesar da semana passada a gente ainda é um time forte, que a gente não caiu, e esse último final de semana vai ser para a gente entrar para o playoff bem, tipo, mostrar que a gente tem um jogo bom, um nível bom, e amanhã tem o jogo contra a Fúria, é outro time que está bem, eles estão embalados, então quero muito ganhar deles e confirmar nossa superioridade. Se a gente olhar para o primeiro split, no turno de pontos, a gente tinha uns altos e baixos, então acho que a gente chegou bem mais constante, eu acho que isso se deve muito à questão ao estilo de jogo que a gente tem jogado, acho que quando a gente está focado no grupo, né, a gente está sabendo o que a gente realmente já faz todos os dias, a gente não vai errar, tá ligado, é muito difícil, é dificilmente a gente vai errar. Não, 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 não. Essa é a gente, é verdade! É verdade! Que isso, cara, você pode ajudar a fazer! O que você pode ir antes? Até antes eu disse, quando a gente viaja na... Kaka show, vou no topside. O inimigo me pôde. E eu estava me perguntando. Vocês me protegeram antes, antes. Não, a wave está aqui. Talvez você esteja certo, ok? Ela ulti já faz o dive. Mas a wave está lá. Não, não. A wave está aqui. Você pode pôr. Ah, sim. Nós devemos ver o que eles vão fazer. Porque se eu sempre tento cobrir, vai ser mal. Você pode ter certeza que eu sempre tento deixar a rádio pros caras. Eu sempre tento, velho. Eu sou o que mais sou chato nessa porra aí. E ficar aí na frente aí tentando clinar os caras. Eu até morro fazendo isso, às vezes. Eu até morro. Eu estou dizendo que parece que você não considera que você vai cumprir o seu E. Não, não, não. Não, não, não. Porque, olha, eu já tenho agora, certo? E eu ainda não usei o Steel, porque... Eu estou pegando para o seu skill, sabe? É um jogador que você pode fazer. Ok? Olha, como você... Flashlight está com medo, assim... Ah, mas ele não precisa de Flashlight. O que você quer de mim? Não, não. O que você quer de mim? Não, não. Não, não. Eu não morro. Eu acho que eu não morro, mas... Ah, estamos ansiosos aí para a chegada dos playoffs logo, né? Então, vamos jogar aí o último jogo da fase de pontos. Estamos confiantes. Não é um jogo muito importante em questão de resultado, né? Mas a gente quer jogar bem para a gente vir embalado para os playoffs. Então, a gente vai dar o nosso melhor. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu não quero isso. Com o que é a diferença entre o Mixpad? Como esse é a diferença entre eles, não faz nada. Eu não quero te dar um porquíssimo. Eu não quero que a sua barra e a minha barra essa. Isso não é uma barra, só um mouse. Mas, por quê, o mouse é. Se você pode olhar para um lado diferente, ele virou. Ele vai atuar isso, ele vai até tirar de lá ou não. Ele vai atuar isso. Ele pode. Ele vai dar muito tempo para o 18GO. 8. 7. 8. Nossa, eu desatento no D8! O D8, cara, eu joguei. Cara, o que é isso? Vai com a Hydra de grupo. Então não tem como C60, mano. É possível, velho. Porque aumenta 28 de AD. É possível. É, aumenta 28 de AD, cara. Eu acho muito pouco. Eu acho muito, muito pouco. A nossa preparação geralmente a gente já vem preparado, né? A gente já conversou bastante no Office. Então aqui é mais um momento de relaxar, assim, antes do jogo. Então eu gosto de ficar de boa, assistindo outras partidas e é isso. Mas hoje, como a gente saiu muito cedo, o Sarkam vai falar do draft agora. Concordo. Sabe muito. A hora aqui é mais concentrar, resenhar, não tem muito o que ficar falando de jogo. Não, mano. O jogo a gente fala a semana inteira, porra. Ficar falando de jogo agora que vai mudar totalmente a situação, entendeu? O bagulho tá calmo, tá tranquilo, relaxado e marcha. Onde está o meu Jolly Pong? Você não tem jogo. No sábado. No sábado eu tenho Jolly Pong, por favor. Não, eu tenho três. Obrigado. Ele é... Oh, eu só... Eu só compro o Tata. Eu só compro o tata. Por que os tata? É isso. São pessoas. São pessoas. Eu não sou aição de boas. Vamos de uma race. Vai ser quesas pessoas, quesas pessoas. Vamos lá, galera. No 3, gol bem! 1, 2, 3, gol bem! O que é que você acha? Vocês vão ganhar. Eu vou ganhar direita, ok? Não tem flash, não tem flash. Nice, Kuri! Peguei! Eu quero o Leblan, galera. Deixe o Leblan atrás do Leblan. Não peguei! Eu posso ganhar B.V. aqui. Eu tenho o Healer. Me dê o Healer. Boa, Boa, Boa! Nice! Nice! Na região eu entrei. Perdi o primeiro CBLON. Aí a gente tá na mesma pegada, entendeu? Perdi o primeiro com a PEN e de novo vai começar. A fase de pontos tá terminando, né? Acho que a gente fez um bom trabalho. Acho que dava pra ter sido um pouco melhor ainda. Tava almejando quebrar alguns recordes aí e terminar com uma campanha ainda melhor. Mas acho que foi uma fase de muita evolução nossa. Senti que a gente melhorou muito ao longo do campeonato. Eu lembro que a gente começou um pouco mal. A gente começou bem abaixo, na verdade. E eu acho que a gente atingiu um nível muito bom, muito forte. Então isso me traz mais confiança pro playoff. O principal que a gente tem que focar agora na nossa evolução. As MD5 adaptações também. O playoff pra mim é bem diferente da fase de pontos. Acho que requer muito mais foco, mais esforço. Porque você não pode errar ali. E você tem que ter uma adaptação muito boa também. E particularmente é um momento que eu gosto bastante. Porque mostra realmente o nível dos times. Eu acho que em MD1 muita coisa pode acontecer. Você pode, às vezes, cometer um acidente dentro do jogo. E isso custar o jogo. E como em MD1 não tem como voltar atrás. Mas em MD5 eu acredito que normalmente os melhores times ganham. Normalmente não, né? Os melhores times ganham. Então pra mim é mais legal de assistir. Eu acho que é um momento que a gente cresce bastante também. E a gente fica muito forte. A estética que tem é Execute? Não sei, mano. Como é que eu matei esse cara? Que é Hit. W. Como é que eu matei ele? O... Aí ele falou alguma coisa sobre, mano. Mas não sei não. Não, nunca facilita. Parece que é o do Execute, velho. Com uma estética. Juro. Eu pego muito aqui, sim. Não sei por quê. Acho que a nossa preparação pros playoffs agora... Pra mim, eu acho que a gente precisa continuar com a nossa consistência, né? De treino. A gente precisa focar mais nisso. E... E ver o que que a gente vai fazer. Porque a gente ainda não sabe ainda quanto a questão do time que a gente vai pegar. Então a gente precisa olhar primeiro contra o time que a gente vai jogar. Pra depois se preparar melhor. Então eu acho que é essa a primeira parte que a gente tem que aguardar, né? Infelizmente. E daí, com base nisso, a gente vai trabalhar pro time que a gente vai jogar. Então o campeonato é diferente, obviamente. É uma melhor de cinco agora. E... Pô, a gente tá muito bem. Acho que a gente é um time muito versátil e imprevisível atualmente. Eu gosto muito de playoffs. Eu acho melhor. Já tava louco pra acabar logo a fazer de grupo. Porque é melhor de um e eu não gosto de melhor de um. Primeiro, ele é bom só quando você quer escolher alguém específico, né? Tipo, é a única vantagem do top 1. Então... No momento que a gente tá vivendo, acho que não tem adversário, né? Que a gente queira escolher, assim, em específico. Porque... Eu sinto que a gente tá preparado pra tudo, assim, né? Se acontecer de a gente jogar contra a Lodge, contra a Cage, contra a Red, enfim... A gente... Tem muito mais chance de sair melhor, né? Nos times. Porque... A gente é um time mais sólido, eu acredito. E tamo vindo muito bem. Mas de resto, acho que a gente tá bem confiante. Tchau.